Acha que a direita se importa com os pobres? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, na semana passada, no início da semana passada, muitos veículos de direita propagaram a notícia que uma mulher tinha morrido por causa dos protestos do dia 14, da greve geral, que ela tinha inalado fumaça de pneu e teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Por causa da fumaça. E a direita, né, falou, nossa, uma trabalhadora idosa, idosa não, né? Ela não é idosa, tinha 53 anos. Eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? Hashtag foi mal. Mas esse é o fato, tá? Ela tava num ônibus que tava passando por um protesto e ela acabou falecendo. E aí a direita ligou ela à fumaça, né? Falou, não, ela morreu intoxicada e isso, aquilo, o outro. E aí você fica assim, caramba, velho! A direita se importando com o trabalhador? Sério isso? E aí, o que que aconteceu? O hospital lançou uma nota falando que a mulher não tinha morrido por causa da fumaça, que a fumaça não tinha nada a ver com a morte, e a direita não fala nada. Olha que curioso, estranho, né? Se era tão importante a divulgação, assim, da morte dessa mulher, se eles estavam tão preocupados, assim, com a morte de uma trabalhadora. Por que que eles noticiaram isso? Porque o discurso era pra criminalizar a esquerda. Só pra isso. Enquanto ela, eles conseguiam manter essa narrativa de que a esquerda era responsável pela morte de uma trabalhadora, eles estavam lá dando divulgação na mídia, falando. Aí quando o hospital solta uma nota esclarecendo o ocorrido, eles ficam quietos, não falam nada. Então, meu amigo, se você acha mesmo que a direita se importa com você, você, meu amigo, trabalhador, óbvio, né? Se você for um empresário aí, de sucesso e tal, sucesso, né? Se você explora o pobre, a direita tá querendo que você explore mais. Mas se você é um trabalhador, meu amigo, sinto muito, mas a direita tá cagando pra você. Valeu, galera. O link da reportagem aí, da nota, esclarecendo a morte da mulher. Desculpa mais uma vez, eu não lembro o nome dela, foi mal. Tá aí nos comentários. Valeu. Se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag peidei e saí.